Eu falo da Marinha com muito carinho, a minha experiência na Marinha, acho que a minha experiência mais importante com a Marinha foi a experiência de entrar na Marinha. Entrar na Marinha para mim foi muito importante, porque a prova do Colégio Naval, você fez a MAM, não foi? Eu fiz para a SpaceX e depois vai para a MAM. Fiz a SpaceX no terceiro ano direto ou no primeiro? Fiz, aí era no terceiro, fazia no segundo para fazer o terceiro ano. Você já é bem mais jovem que eu, antigamente não tinha essa entrada no terceiro, então você fez a prova da SpaceX. Em 1987, que foi o último concurso que eu fiz, eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova difícil para caramba. Uma prova que era equiparada, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME e do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Não bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente não pode mudar esse fato, não pode mudar essa realidade, por mais que isso possa ofender a qualquer pessoa. É muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior. E eu era um bom aluno na escola pública, então eu, como um adolescente de 13 anos de idade, na oitava série, que era o meu caso, e que só tinha conhecido aquilo na minha vida, aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida, eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui para o Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade, e quando eu, bom, beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso, estava completamente equivocado, não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na oitava série, porque cara, era muito acima, era um referencial muito acima do que eu estava acostumado, então ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era, eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública, e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado, e não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado, e aí me caiu a real, qual era a real? Pô, meu nível é muito abaixo do que eu pensava, eu não sou tão bom quanto eu pensava, eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas, a gente entender que não é tão bom quanto pensa, é muito importante para a gente evoluir, só que muitos ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimizado dentro dessa constatação, ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou sei lá o quê, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai, e aí, por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso, porque primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava, dois, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma, cara, eu vou lutar, eu vou batalhar para poder tirar essa defasagem, isso significava duas coisas, minha mãe dá um salário inteiro de professora dela para pagar aquela escola, porque eu fiz o primeiro ano e não passei, e aí eu pedi para os meus pais fazer mais um ano num curso preparatório, ou seja, eu deixei de ir para o ensino médio, ou seja, eu parei a minha progressão. Parou a escola naquele momento para fazer só o curso? Parei só para fazer o curso, para me preparar, ou seja, eu coloquei em risco a minha única coisa que eu tinha de patrimônio na vida, que era o meu currículo escolar, que repetir de ano era uma desgraça, né, é horrível, né, quem já repetiu, eu nunca repeti de ano assim, tecnicamente falando, porque eu sempre passei, mesmo nessa oitava série com dificuldade, verdade, mas aqui eu repeti de ano, por vontade de vontade, eu quis parar ali e me preparar para fazer a prova, minha mãe topou, meu pai topou, minha mãe deu o salário inteiro, então significava, em primeiro lugar, ela dá o salário inteiro, e segundo, eu ficar quatro horas no trânsito, porque do Jabu para Madureira, é longe para caramba, de manhã, sete horas da manhã, um trânsito infernal, ônibus lotados, eu entrava com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus lotado, cruzava várias favelas do Rio de Janeiro até chegar em Madureira, via assalto, via assédio, via briga, tudo que não pressa dentro do ônibus, lotado de gente, em grande parte do trajeto eram oito pessoas por metro quadrado, você fica ali imprensado, é um sofrimento absurdo. Naquele tipo de motorista do Rio de Janeiro, né, só quem anda no ônibus do Rio sabe. Só quem anda no Rio sabe. É loucura, porque eles, para quem não sabe, eles passam em cima de tudo. Mas o bom é que você nem sente, tá tudo amortecido, se você bota a mão para cima, você nem baixa mais a mão. Não tem mais espaço para baixar. É verdade. E aí, ou seja, isso significava eu passar o ano inteiro com quatro horas de trânsito por dia, não dava para estudar nessas quatro horas, você estava imprensado, você entendeu? Não tinha como ouvir um podcast, porque não existia nem celular nessa época. É verdade. Ou seja, eram quatro horas improdutivas de sofrimento até você chegar na escola, quando chegava lá na escola, eu tinha que, cara, ralar para tirar a diferença. Aí, o segundo ano que eu fui fazer, cara, eu estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. Aí, olha que eu tinha ralado um pouquinho para estudar, para conseguir passar no ano anterior, mas assim, eu estudei muito. E chegou no final do ano, eu não passei de novo. Olha, não passou na segunda vez. Não passei na segunda vez. Eu não passei de novo. Chegou o final do ano lá, cara, pô, fui fazer a prova e não passei. Então, teve lá uma matéria que eu não fui bem, me dediquei muito à matemática, porque era mais difícil. E aí, português, eu não passei. E aí, foi aquela frustração. Era um ano, um ano inteiro. Agora, só no outro ano era a prova de novo. E aí, eu não passei. Agora, no primeiro ano, dos 30 mil colocados, acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Nesse segundo ano, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu falei, ó, tô melhorando. Eu percebi progresso. E aí, sentei de novo com meus pais. Olha, eu gostaria de fazer de novo. Isso significava, número um, minha mãe dá de novo o salário dela inteiro. Nossa. E eu, de novo, quatro horas por dia no trânsito, estudando igual um doido. E naquele ano, eu falei assim, cara, eu não posso falhar. Não posso falhar. Eu penso que eu conheci chegar num limite que você pensa, eu não posso falhar. E quando você chega neste ponto, você pensa assim, cara, no matter what, ou seja, não importa o que aconteça, eu vou estudar o que for necessário, nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite, eu conheci esse limite aos 14 anos de idade. Eu falei, não posso falhar. Era mais um ano inteiro. E aí sim, você... Cara, estudei muito. Estudei muito, muito. Aí passei nas primeiras colocações, nos concursos que eu fiz, nas PSEX, fui 24º nas PSEX, fui o 9º na IPK e fui o 71º no colégio naval. Passei bem e falei, cara, resolvi a minha vida. Porque quando tu entra, você fala, minha vida está resolvida. Se você fizer o mínimo ali certinho, minha vida está resolvida. Meu pai era sargento, eu já ia começar como oficial. Olha o bicho aqui, gente, de novo. Você entendeu? Ah, esse é o bichinho. Pronto. Mas curioso esse ponto que você falou, de que essa frustração foi responsável por muito do seu sucesso no final das contas. Me ensinou muito, Perini. Primeiro, o que eu aprendi? Bom, só para resumir para quem não entendeu, o seguinte. Aí eu passei. No primeiro dia na Marinha, eu falei, isso aqui não é para mim. Primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia.